Música 17 estados e distrito federal já aderiram ao programa Crack é possível vencer. O programa trabalha ações em três eixos. Cuidado integral aos usuários e a família, repressão ao tráfico e prevenção do uso. As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília receberam equipamentos e recursos para fortalecer as ações de segurança pública, saúde e assistência social aos dependentes. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Infanto Juvenil faz parte do programa Crack é possível vencer, do Governo Federal. Música Na unidade vão ser atendidos pacientes entre 10 e 18 anos incompletos que façam uso dessas substâncias. O espaço, instalado em Taguatinga, a 25 quilômetros de Brasília, conta com estrutura para oferecer tratamento aos usuários e ainda acolher as famílias desses pacientes. Música Aqui, uma equipe formada por profissionais de saúde e da área de assistência social vão se revisar 24 horas por dia para o acompanhamento terapêutico. Música A pessoa, então, é acolhida, é examinada, a equipe multiprofissional avalia o caso e, se for, então, indicada a desintoxicação, é procedida a desintoxicação aqui no CAPES. Música O programa Crack é possível vencer estabeleceu uma política que combina três grandes linhas, três grandes eixos de atuação. A prevenção do uso, o cuidado integral aos usuários e às suas famílias e a repressão ao tráfico. Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais dialogam entre eles e com a sociedade dentro dessas três esferas. E é isso que está dando força à estruturação do programa. Música São seis ministérios trabalhando juntos. Além da Casa Civil e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o programa envolve os ministérios da Justiça, da Saúde, do Desenvolvimento Social e da Educação. O investimento total de recursos do governo federal no programa será de 4 bilhões de reais até 2014. Nós já aplicamos, já destinamos aos municípios e aos governos em programas de saúde, segurança e prevenção, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais no ano de 2012 e nesse início de 2013. O poder público, representados pelos governos federal, estadual e municipal, deve se esforçar no sentido de ofertar uma rede de atendimento e cuidado aos dependentes e seus familiares, de modo a identificar e tratar os casos de forma preventiva, oferecendo apoio necessário às famílias. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça divulgou, no final de 2012, um edital de chamamento público para a contratação de 10 mil vagas para atendimentos em comunidades terapêuticas. Já estão inscritas 477 comunidades. Destas, oito são aqui do Distrito Federal. Uma vez aprovadas pela análise criteriosa da Senad, essas comunidades passarão a ofertar mais de 300 vagas adicionais para o Distrito Federal. A população do Distrito Federal ainda recebeu seis motos para patrulhamento e um micro-ônibus equipado com seis câmeras, que vão monitorar o movimento dos usuários da droga e podem capturar imagens com até 500 metros de distância. Com o monitoramento, nós facilitaremos o trabalho deles, o do policial e o trabalho de inteligência, para que se creve de uma vez por todas o vínculo do tráfico com o usuário. O que nós queremos do usuário é que ele tenha a oportunidade de se libertar desta droga e ser tratado e fazer o seu projeto de vida novamente. A base móvel com monitoramento por vídeo deve melhorar a repressão ao tráfico de drogas e a criminalidade aqui no Distrito Federal. Outras cinco unidades foram entregues no Rio de Janeiro e mais cinco no estado de São Paulo. Todas fazem parte do programa Crack. É possível vencer. O enfrentamento às organizações narcotraficantes, o problema do tratamento e de reinserção social de usuários, esse é um problema que não passa só por um ente federativo. Sozinho ninguém resolve esse problema. Somente se a União, Estados e Municípios estarem juntos, pactuando, definindo responsabilidades, é que nós vamos conseguir chegar a um bom resultado. E a lógica do nosso programa é essa. Ou seja, juntos para vencermos um dos grandes problemas que o Brasil tem. Legenda Adriana Zanotto